Fora, Dê! Tô indo embora Pra mais na poça Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a pular Arreca, te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudade Mas você não deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma aposta Tô indo embora Joga! Mas eu sempre Quando vejo eu já tô é nu No seu corpo suado Minhas mãos nos seus caixões A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Por favor Vem as mãos nos seus caixões A gente se entende pelado 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 A rocha, a rocha Faz tempo que a gente não se toca Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus caixões A gente se entende A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos seus caixões A gente se entende pelado Pelado É isso, bebê! Tamo junto, valeu! Ué! Saiba que o homem apaixonado Não sente fome Só sente sene A cachaça, bebê! Não era pra sair, mas saí Não era pra beber, mas bebi Não era pra beber, mas já vim E aí? Não era pra sofrer, mas sofri Não era pra chorar, mas chorei Olha o que você me fez Olha o que você me fez Joga! Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegou lá em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo casalzinho sentado na mesa Já me reza Então já quer O corno que sou eu Quem te dava de tudo Cê estraga o meu mundo Ainda o chifre me deu Ai, 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 ai Joga! O corno que sou eu Tô bebendo e chorando Sofrendo e gritando O corno que sou eu O corno que sou eu Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber te pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Parabéns agora, já tenho certeza Vendo casa Quatro mil, homem, gastou Quarenta mil Joga! Exato! Então já quer assim O corno que sou eu Que te dava de tudo Cê estraga o meu mundo Ainda o chifre me deu Ai, 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 ai O corno que sou eu Tô bebendo e chorando Sofrendo e gritando O corno que sou eu O corno que sou eu Oh, menino Sai pra tocar no paredão, bebê O corno que sou eu O corno que sou eu O corno que sou eu Mais uma boa, velho Joga, menino Quando cê vai perceber Que eu lutei, brilho Quero meu lado Eu sei Que minha fuma não é boa E o povo me chama de Deus Safado, mas Eu Não quero mais Essa vida de farra Quando cê vai perceber Que eu lutei, brilho Quero meu lado Eu sei Que minha fuma não é boa E o povo me chama de Deus Safado, mas Eu Quero mais Essa vida de farra Tô precisando de ver Não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de ver Não, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô querendo você Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de ver Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Mais uma Joga, 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 joga Tô nem aí pra rolê Porque já me esqueci o coração Prometeu nunca mais Essa cair joguei wird Porrada na mesa Ei, que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, entrando porrada na mesa Derrama, derrama Vai derramar cerveja hoje, menino Me bateu a saudade Me bateu a... Ai Milena, joga Milena, ó Eu sei que não posso ligar Porque já me esqueci o coração Prometeu nunca mais a cair Só que agora me deu dar sem dignidade Me bateu a... Saudade Eu canso o coração Em 992500 Olha eu recaindo outra vez Ei, que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah, amor Ei, que tô bloqueado Muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama 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 Tô sozinho, teu alma magoar Muita raiva misturada com tristeza Muita raiva misturada com tristeza Muita raiva misturada com tristeza Tô tentando te esquecer Pois é difícil Pois é difícil Pois alguém da casa lá Vive com Isso faz lembrar você Muita raiva misturada com tristeza Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na lenda da canção Mas em mara a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Todas as canções falam de amor e de prazer Todas as canções Sonhos e paixões Que a gente sempre quis se ver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa lá do rádio vai insistir Vai me fazer chorar Joga! Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na lenda da canção Faz lembrar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Joga! Joga! Joga, bebê, bora! Joga, bebê, bora! Uh! A voz, a voz, a voz Joga, bebê, bora! Oh yeah! Uh! Tem que virar pra câmera, pra câmera, pra câmera Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Só pra você amanhã Não ficar fazendo vergonha pra mim A besteira que eu fiz Por deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor A primeira vez que Rafa tá bebendo, ó Como eu pude ser Até na hora dela a cachaça não quer descer Vem, empresária, vem, vem, vem Te vou dar Vai te dar Vou dar a cachaça a pouco pra ela É por causa de aurora, viu? Por isso que você já bebeu pouco Errar eu, mano, foi eu que errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Vem, Firiti, toma uma dose aqui, Firiti, vem Mas eu tenho E tu? Passa um pouquinho Aquela música inglês vai sair O meu grande amor vai Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o pão Ao cruzar o pão Eu sei que vou chorar Joga, joga! Te vou dar Mate o vaga Amadeu do Rancho Jack do Rancho é com ele Vem aqui, faz favor Amadeu do Rancho é com ele Que medo Vamos ver se lerta Amadeu do Rancho é com ele Alô, Moraes Vem tomar uma dose aqui comigo Amadeu do Rancho é com ele Amadeu do Rancho é com ele Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas de te dar meu coração E confesso só que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Rapaz, não me defendo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Joga, bebê! Vem nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências De saçando as evidências Mas só que eu me ver fingindo Se não posso encantar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer sim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Joga, bebê! Eu na parte do que defendo de você Mas depois eu nego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar nas aparências De saçando as evidências Mas só que eu me ver fingindo Se não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você... Arrocha! Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Jajau no sacos, bora! Joga, bebê! Bora! O Jajau no saco, bora! A cara que pra mim já deu E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O Eze falou, você está a 15 metros Joga bebê! Pronto, pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoio e perdeu a graça, se eu deixei de amar E não me faltou força pra descer o carro e entrar a cá O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora O outro quer que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor, me prometendo que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar E não me faltou força pra descer o carro e entrar a cá O que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo A melhora do dia quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro O outro quer que eu vou falar O outro quer que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E pra onde tem do que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar O que que é isso, bebê? O que é isso, bebê? Nova, mais uma, nova, mais uma, boa lançamento, bebê Oh, menino Você é nova, vem Nova e um pouquinho, telefone toca, eu corro pra vender Pra sair da bebê Com o coração e luto que havia era lucro e só sabia que precisava viver Só não imaginava que era a ti que tava ligando pra mim Com a voz de choro, ainda respondi A moça do outro lado percebeu que o problema dela era exatamente igualzinho ao meu Depois de 45 minutos Ela sabia de tudo da minha vida Ela tinha livre acesso Foi quando recebi o SMS Planativo com sucesso Me diz como vou explicar para o meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendentidade Me diz como vou explicar para o meu coração Como fui me iludir com uma tradução Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendentidade Novo em um pouquinho, telefone toca, eu corro pra vender Pra sair da bebê Com o coração e luto que havia era lucro e só sabia que precisava viver Só não imaginava que era a ti que tava ligando pra mim Com a voz de choro, ainda respondi A moça do outro lado percebeu e o problema dela era exatamente Depois de 45 minutos Ela sabia de tudo da minha vida Ela tinha livre acesso Foi quando recebi o SMS Planativo com sucesso Me diz como vou explicar para o meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendentidade Me diz como vou explicar para o meu coração Como fui me iludir com uma ligação Era só uma proposta da operadora pra mim Acabei me apaixonando pela tendentidade Pela tendentidade Pela tendentidade E vai me apaixonando pela tendentidade Por favor Eu consigo não te encurse Por amor Eu senti te enxergadinho Eu senti te enxergadinho Por amor Eu senti te enxergadinho E esse encontro não fica só doido Você chega perto, não me afasta Aí que estou, já vou De boca na boca De mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Assim cê fode com meu coração De boca na boca é terra na cama De mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração, desgrama Assim cê fode com meu coração Arrocha, arrocha, arrocha E mais um problema Em cidade pequena É que a gente se encontra na espécie lá recém E esse encontro não fica só doido Você chega perto, não me afasta Aí que estou, joga, 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 joga De boca na boca De mão na nuca Quem disse que eu sei dançar, menina? Assim cê fode com meu coração De boca na boca é terra na cama De mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Assim cê fode com meu coração Arrocha, arrocha, arrocha Alô, Leidina Segura, segura, segura Alô, Leidina Baixinha, baixinha, baixinha Alô, Leidina Cadê Leidina? Tá aí? Vem aqui me ensinar essa dança aqui Você que tá mais por dentro Que aqui é início Bora! Mais uma top, mais uma boa, menina Senta aqui Deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas reações Na verdade eu vi Eu sou meu erro Mas eu sei Mas eu sei Sempre tá caçando motivo Armando barraco Alavrando essa boca É mato Já não sei Se existe um meio perdão Para meio pecado Fala aí que eu faço Joga E foi só meia traição Beijei de língua Mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos E eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua Mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos E eu perdi a razão Cabeça fraca E álcool não presta Joga, menino! Não me imagina, produções A loja, a loja, bebê Ele é o produções Bora! Senta aqui Deixa eu explicar desde o começo Toda briga tem duas reações Na verdade eu pego E não sou meu erro Mas eu sei Sempre tá caçando motivo Armando barraco Calavrando a sua boca Amado E a não ser Se existe um meio perdão Para meio pecado Fala aí que eu faço E foi só meia traição Beijei de língua Mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos E eu perdi a razão E foi só meia traição Beijei de língua Mas não foi de coração E foi só meia traição Nós dois brigamos E eu perdi a razão Cabeça fraca e álcool não presta Arrocha, 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 velho Fique sabendo que meia traição não existe, ó JN Balea Novo Essa embarcada é assim Eu atualizado a junição Lá que começa a sair Nossa senhora do final, o que está que se ferirá Com camisação de balotado Cancenações que tem Bosta voltando pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Ei, ei, bom Do seu carro só toque de Para de firmar o painel e vira a tela Vira a tela Você é saudade de Deus, eu não vou A tela e sol de sentar molhando o volante O som do carro só toca Joga, bebê, joga, bebê Vira a tela Você é saudade de Deus, eu não vou A tela e sol de sentar molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes O que é que é isso, bebê? Não me imagine A loja, tamo junto Pelé, Bruno, vai, Bruno Localização Vem, eu não vou Vencendo ações Bosta voltando pra casa em seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Do seu carro só toque de Para de firmar o painel e vira a tela Vira a tela Você é saudade de Deus, eu não vou A tela e sol de sentar molhando o volante O som do carro só toca direta Aí, filma, bora Vira a tela Você é saudade de Deus, eu não vou A tela e sol de sentar molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes Vai ser largado Prepare os currículos Que a gente vai dar trabalho, menino Bora! Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Travando um grau Eu até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou O áudio Nem quase mandei De avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia, então volta pra mim Tá apenas conversando, menino Boa chave Quando eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Já faz tempo, ó Chegou Chegou O áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Temi assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia, então volta Arrocha, arrocha, menino Vem com mais uma boba Marcelinho, rainha rosa Joca, menino Vai nessa agarradinho, vai nessa agarradinho Vai nessa agarradinho Olha dois aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha Joga, bebê, bora Remédio pra despreza É cama É os corações divididos Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Arrocha, arrocha, menino Arrocha, menino Mas agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra despreza Remédio pra despreza É cama Pra os corações divididos Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos A cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Corrindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Remédio pra despreza É cama É os corações divididos Com todos casais que se amam E amores maus resolvidos E amores maus resolvidos Com a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Arrocha, menino Essa cachaça tá boa demais Mais amor, velho! O que adianta faça uma hora Tá se arrumando pra sair? E o seu coração tá todo bagunçado Só pensando em mim O que adianta perfumar seu corpo inteiro? Se quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outra abraço Cê tá tentando, mas seu coração reclama Cê vai tentar me esquecer Cê vai tentar me esquecer O que adianta Julian Com o cara da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Joga mais uma nova, boa! Arrocha, menino Do que adianta passar uma hora se arrumando pra sair Se o seu coração tá todo bagunçado só pensando em mim Do que adianta perfumar seu corpo inteiro Se quem tu ama não tá aí pra dar um cheiro Tá procurando o meu beijo em outra boca Tá procurando o meu amor em outra cama Tá procurando o meu calor em outro abraço Cê tá tentando, mas seu coração reclama Cê vai tentar me esquecer Vai ficar com alguém diferente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Cê vai sair pra beber Cê vai sair pra beber Mas quando bebe lembra da gente Mas eu tô na sua mente Mas eu tô na sua mente Eu tô na sua mente E joga agora Chama, bebê Arrocha Já que a gente chegou o ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua mente Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido Joga, joga, joga Só não vem Não deixa outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta voada Deixa eu te superar Arrocha, bebê Arrocha, arrocha, arrocha Agora que a gente chegou o ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minhas lágrimas Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita meu pedido de amigo Não deixa outro cara Na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é teu Não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta morada Deixa eu te superar Arrocha, arrocha, arrocha Deixa eu te superar Deixa eu te superar Bora Chama, joga Tô me sentindo carinho Tô me sentindo carinho Nunca mais tu ligou Até saudade da gente No quarto botando terror Salva linda Salva linda Ficada malvada Sentada malvada Gostosinha demais Salva linda Salva saliente Falando e decente Joga, joga, joga Joga Eu gosto quando você senta Pés cara de marrenta No ovidinho você faz Eu gosto quando você joga Pensando é perigosa Giro que é bom demais Eu gosto quando você senta Pés cara de marrenta No ovidinho você faz Eu gosto quando você joga Pensando é perigosa Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Até a saudade da gente No quarto bota no terror Saudarita, que cara malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudarita, só vai saliente Falando indecente Joga, joga, joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pesada de perigosa Juro que é bom de paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com as caras de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Pesada de perigosa Arroz, 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 arroz Oro a Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Foi o arrependimento Se não fosse ontário pra gente voltar Se orgulho eu confesso que ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor Joga, 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 joga São quatro da manhã Ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer Vejo em outros traços que não são seus Resgando aquele amor que era seu e meu Do nosso passado Para o meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu E nunca mais sei no seu beijo Oi, saudade Oi, meu Foi o meu Arra где-te Arraxe e mexe, arraxe e mexe, bora Arraxe, arraxe Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma pra lembrar Tem mais uma Mais uma E vou te falar que cê tá nova, que cê é linda, maravilhosa E merece alguém bem melhor do que eu Vou te falar que é a melhor fase, que vou ter tudo menos saudade E que terminar foi o melhor que me aconteceu Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu Que fica bem claro que só foi um hotelógio e não adeus Antes de fazer merda e se arrepender de tudo que fez Leia com atenção, essa é a minha mensagem no lugar de erro Não pega ninguém aí, rinda Controla o desejo, não cai na filha dessa amiga Não pega ninguém aí, rinda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém aí, rinda Controla o desejo, não cai na filha dessa amiga Não pega ninguém aí, rinda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida Mas quem dá conselho pra gente não beija você e não beija eu Que fica bem claro que só foi um hotelógio e não adeus Antes de fazer merda e se arrepender de tudo que fez Leia com atenção, essa é a minha mensagem no lugar de erro Não pega ninguém aí, rinda Não pega ninguém aí, rinda Controla o desejo, não cai na filha dessa amiga Não pega ninguém aí, rinda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da sua vida A rocha bebê A rocha bebê Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo sua falta Nada mais importa Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai Ai que saudade que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Deseja coração Finge que sou forte Mas meu mundo fraco Mas meu mundo fraco é desejo a você Você me dá bloco Coração se foge Por mais que eu choro Só falta chover Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Eu te love, te love, te love Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Eu te love, te love, te love Busca a nova, bebê Chama Jojo do Sátio, bora, é três Busca a nova, vamos buscar a nova, bebê Pra atualizar esse negócio Fico com o que te falar Que ainda tô sentindo sua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não gira Ele capota Ai, que saudade que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Deseja a boa sorte Fingi que sou forte Mas meu ponto fraco é desejo a você Você me dá boque Coração se foge Por mais que eu choro Só falta chover Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Te lave, te lave, te lave Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Bebê, eu te lave, bebê Te lave, te lave, te lave Arrocha, mire Eu te love, te love, te love Hoje eu pensei em você E como a gente era tão próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido ainda estaremos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Ou voltaria e apagaria Tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se encontrou e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você E lembro como a gente era tão próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ido ainda estaremos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Ou voltaria e apagaria Tudo entre nós dois que vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A pedido desse cabra aqui Que eu botei uma música no repertório Bora! Joga, menina! Joga, menina! O bem que me faz Joga, menina! Joga, menina! Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você Te amo Pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Joga Mergulhado em você Te amo Pra valer Vivo mergulhado em você Lembre-se de joga Joga, menina! Joga, menina! Joga, menina! Joga, menina! Lembre-se de não esquecer Lembre-se de não esquecer Água de oceano Pra beber Vivo mergulhado em você 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 Tu pede que eu te dou, tome amor Tu não assume, mas a gente já voltou Ai, tu pede que eu te dou, tome amor Essa lapada debaixo do cobertor Ai, tu pede que eu te dou, tome amor Tu não assume, mas a gente já voltou Joga, menino! Seu rock sabe, gente, o cabelo é apaixonado, menino! Tu não assume, mas a gente já voltou Mais um, tome amor, mais um, amor, papo! Presta atenção, hein! Foi por Santa Cruz, eu fomei pra vocês Carro do ano, restaurante chinês Botou silicone, fera, nós três A loja bancamos, só pra te ver bem Mas você pensou Que eu não ia saber Da hora extra que tu foi fazer Joga! A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? Sem aviso prévio pra você Acenda, bebê, amor! Que é isso, menino! Repertório novo, trem! Mas você pensou Que eu não ia saber Da hora extra que tu foi fazer A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? A loja te mandou embora A loja fechou pra você Quem mandou você se envolver? Quem mandou você se envolver? Sem aviso prévio pra você Eu não sou exemplo pra você Se eu encerava o quê? Se eu encerava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fada que tu foi fazer Então não vencer Joga! Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou 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 Joga a bebê, chama a trem Olha só garradinho pra beijar na boca, trem Eu não sou exemplo pra você Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Eu como que eu vou ser o príncipe encantado Tô conto de fada que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação joga, joga Toma e tu escutava amor Era gostoso, mas hoje eu já manchou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas hoje eu já manchou Apaixonou, apaixonou Essa minha galera já conhece Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor A minha paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho, sei Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Eu sou teu fogo, você me abraza A rocha, a rocha, a rocha Vai nessa garradinha, vai nessa garradinha Vai nessa garradinha, vai nessa garradinha Hoje Prepare os currículos que a gente vai dar trabalho Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho, todinho meu Bora! Arrocha, 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 amigo É que é isso, amigo O mesmo nosso Todinho, todinho meu Tchau. Tchau.